O encontro foi realizado na Sociedade Rural de Pato Branco. 33 comunidades serão beneficiadas com o Programa de Controle do Mosquito Borrachudo e mais a área urbana. A reunião técnica definiu estratégias e o calendário para a aplicação do produto, que deve ocorrer nos próximos dias. A gente precisa explicar aqui para os agricultores a dosagem do produto, tem que fazer a medição da largura do rio, enfim, dimensionar isso e fazer a aplicação. Com essa medida a gente vai conseguir amenizar, amenizar esse problema sério para quem trabalha na agricultura e também para quem a passeio, enfim, transita ou até negócio que fica no interior do município. Quem for passar o produto deve seguir um protocolo de aplicação para alcançar o resultado desejado. A aplicação é muito simples, ela é feita com um regador, um regador de 10 litros, você dilui aproximadamente 50, 80 ml do produto, dois copinhos de café de preferência, e aí você faz a aplicação no rio de margem a margem, de preferência a cada 100 metros, sempre de cima para baixo, ou seja, para que você não entre em contato, apesar de ser um produto biológico, não tem problema nenhum para o meio ambiente, nem para os peixes, nem para os outros animais também aquáticos, enfim. Terão três aplicações, o ciclo de vida do mosquito é em torno de 21 a 23 dias, então nós temos animais alados, temos a fase larval, e é preciso quebrar esse ciclo então. Então com três aplicações, a cada 15 dias a gente consegue quebrar esse ciclo e controlar esse problema que é o mosquito borrachudo em todo o nosso município. O produto biológico não oferece perigo. Ele é atóxico, não tem toxicidade, é uma bactéria chamada bacilos thuringiensis, que é aplicada, enquanto na fase larval ela é filtradora, então absorvendo essa bactéria, a ação biológica destrói o intestino da larva, e aí nós conseguimos de uma maneira bastante sustentável, vamos dizer assim, controlar a proliferação do mosquito. Esta é uma ação das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Vigilância Sanitária. Tchau, tchau.